Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichao.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta no Grave Reborn. Estou aqui com a galera mais louca do YouTube, fala Dersu. Fala aí galera. Beleza. Fala Return. Fala pessoal, beleza? E fala Shadow que acabou de entrar aqui. Fala galera. Ó, todo mundo tá usando as... Nossa, só eu não consigo usar. É, eu vou upar minha arminha de craftar agora. Galera, consegui uma cavera de... Deu dois. Uma cavera mesmo. Morrendo. O que é isso? Morrendo, cara. Ação. Ah, gemas e ore. Como que vocês fizeram pistola, cara? Me explica, me explica. Vocês fizeram a primeira arma. Aqui, é só clicar aqui. É só clicar aqui na arminha aqui. Primeira arma pistola. Pistola. Rusty pistol. Pistola. Rusty pistol. Como que tu conseguiu os 150 ore? Ah, é ferro, não é? É, né, cara. É ferro. É ferro, pô. Eu tô com 500 aqui, você quer um pouco? Como que eu consegui os 500? Acho que foi aqueles carinha que eu matei. Ah, o que que? O que que? O que que eu faço mais pra você aqui? Eu tenho uma aqui, eu não tô usando ela. Joguei, cara. Joguei. Cadê você? Deixa eu ver se eu consigo jogar. É, o I? Tá. Jogar no chão. Joguei. Vou ver se o negócio aqui tudo. Aí você tem que fazer munição. Entra no negócio aí e vê como é que faz munição. Tem um áudio orgânico aqui, eu não sei onde que tá esse orgânico. Onde tá esse orgânico? O orgânico é o cocôzinho, cara. Precisa de cocô pra fazer arma. Oh, parece que virou FPS, não virou? Quase FPS, fica muito perto da mira do cara. Opa, arma errada. Que isso? É. E aí, o que você tá fazendo? Vamos explorar pra construir a nossa casa, cara? Fica peraí, cadê aquela... Eu joguei tanto cocô fora, cara. Onde que tá aquele negócio que você fez, mano? Não, mas pra baixo, né, cara. Deixa eu ver se eu acho ele. Eu joguei tanto cocô fora no que negócio. Tô com um monte aqui. É? Dá um pouquinho pra mim, então. Não, deixa. Vamos ficar matando os bichos aqui. Cara, como é que eu jogo fora? É só empurrar ele pra fora. Eu não sei o que é. Tá jogando coisinha fora, quem é isso? Eu joguei aquela pistola antiga. Não, você jogou duas. Pra que, então, eu vou querer. Se tu morrer, tu vai pegar uma de novo. Eu quero uma. Não, não é pistola. É arma de farmar. Ah. Ah, nossa. Joga isso aqui fora. Joga isso aqui fora. Eu não fiz essa arminha de farmar, não. Eu fiz a nova. Make 2, eu acho que é uma coisa. Science Station. Build a locator. Eu quero isso. Nossa, só voltou tudo pro inventário. Que droga. Você passou aqui. Tô pegando todo mundo, velho. Ixi. Você passou aqui do lado, cara. Pena que não dá pra trocar arma pelo scroll, cara. Deve ser uma boa. O que é essa outra maquininha aqui? E aí, galera. Se você tá gostando da série do Grave Reborn, não esqueça de deixar seu like aí. Apoiar. A visão da galera tá em cada canal. Os canais estão na descrição. E bora lá. Ah, olha só, Sam. Oi. Essa outra maquininha aqui, ó. Invocador de mochilas. As mochilas que você deixou para trás ao morrer. What? É um item. Nossa, eu preciso de... 500 de madeira e 500 de orgânico que eu consegui fazer. É um item. Dá pra você fazer um item pra você pegar seus itens sem você pisar aí atrás. De madeira. Vamos subir aqui e pegar madeira. Tudo bom, nós precisamos de madeira. Bastante. Vamos farmar pra caramba. Agora vamos fazer nossa casa. Beleza. O que a gente precisa fazer a casa? Não sei. Tem brisa de todas as máquinas, né? Nossa, vamos fazer uma gestão aqui em cima, velho. Onde está, né? Onde eu tô aqui? Nossa, o return tá lá longeão. Nossa, o return não é larga os amigos e vai sozinho, cara. Single player, velho. Olha, essa segunda arma crafta rapidão, velho. Sim. Crafta não. Arma. Vou matar esse bichinho aqui porque eu sou muito louco. Vem cá, B2 do futuro. Um monte de máquinas espalhadas. Isso aí que tem que arrumar, né, cara? Pra poder ir lá as máquinas. É. Olha o Rust ali. O Rust jogando aí. Pelo cú. Pelo cú. Tão 300 balas, seu maluco. Vai pra lá. Nossa, que máquina é essa aqui? Essa máquina aqui é nova. Ah não, é mesmo. Fazer um pouquinho mais de munição. Fiz 300 balas, cara. Nossa, eu fiz mais. Eu tinha mais uns 300. Eu fiz mais. Nossa. Eu tinha pouco. Cadê o Shadow? Tô aqui pegando a madeira. Bom, vamos precisar de ferro, hein, cara. Vamos procurar ferro? Vamos. Vou pegar mais um pouquinho de madeira. Cara, domou a tartaruga? Então. Olha a tartaruga que tá destruindo a casa dele. Deixa eu dar um tiro dela pra ver. Ei, maluco. Vai morrer. Vou matar. Morreu. A casa dele morreu. E a gente tá ferrado. Nossa, apareceu o seu nome agora. Não. Pra onde? Ué. Quando ele entrar no servidor, ele vai ver seu nome, cara. É. Que loucura, cara. Eu matei o bicho do cara. Que bicho do cara o quê? Bom, tem casas de pedra, tem casas de ferro. E aí? Eu tô vendo casas de madeira. Mas é que onde tinha tartaruga, era a casa de ferro. É verdade. Eu não tenho aqui. Ele é um trailer ali. Parece que ele não tem. Parece que ele pode carregar a casa do... Eu tô com a caveira ainda, cara. Olha lá o maluco lá. O maluco lá. Sim. Hello, man. Hello caramba. Aquele cara que matou e matou a gente. Vamos dar uns tiros aí, então. Nossa, eles foram pra que lado? Só procurar os nossos nomes. Cadê o cara? E eu não fiz até agora aquele negocinho, não. Deixa eu ver aqui como é que faz. É o B, né? É. Ah, eu consegui fazer, sim. Cadê o cara? Ah, não. Eu consegui fazer. Cadê o Shadow? Pô, aqui onde é que a gente tava nas máquinas? Ah, tem um bichão ali. Nossa, espera, ô singleplayer. Espera o Shadow, cara. Pessoal pra que lado? Aqui, só. Deixa eu voltar aí. Eu ia praticar um peito de armadura ali, pra nadar pelado. Os caras sumiram. Eu tinha seguido. Não ia fazer lá, não acho. Cadê? Eu quero achar um bichão pra matar. Deixa eu voltar aí. Ih, subi em cima da casa do cara. Ih, você é lag, isso. Cadê o C, Fê? Eu não tô vendo isso aqui, não. Ele voltou pras máquinas, cara. Lá longe é um. Então, as máquinas... Ixi... Quem são aqui? Quem encheu? Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Tô vendo. Deixa eu apertar o B, ver o que eu posso craftar aqui. Vou ter que estar do lado da máquina, velho. Ah, Organics. Eu preciso de Organics. Vamos voltar naquela plantinha lá. Eu deixei um monte de Organics lá, cara. Deixei muito Organics lá. Nossa, aquela ela tá bem no começo, cara. Tá bem longe. Tá vindo, tá. Tá vindo no meio daquilo. Não, tá longe. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. A gente faz uma das máquinas. No lugar que a gente acha pra ir pra nossa casa, a gente faz as máquinas e tudo. Vamos embora, então. Olha essa casa, velho. Olha essa casa, velho. Olha essa casa, velho. No lugar que a gente vai, tem casa. Olha isso. Dá pra destruir essas coisas? Ih, tá meio bugado o gráfico aqui agora. Nossa, Mother Lady. Na casa do cara. O que é isso, cara? Eu quero saber se dá pra destruir, invadir, cara. Vamos invadir. Ah, tem um negócio brilhando aqui, cara. Tá aquele tipo Orion. Tô preso de uma máquina pra atirar. É. Você tá com a roupinha rosa? É o que eu lembro que eu joguei, cara. Antigamente. Oi? É verdade. Você tá com a roupinha rosa. Não sei, cara. Eu nasci assim, rosa. Ele fala até oi, meio afeminado. Não, oi. Tu tem que mudar, peraí. Ah, eu vou mudar tu vai entender por mim que eu tô derrota. WTF? Eu não consigo pegar a árvore, cara. Tá meio bugado. Acho que é o lag. Ó. Hello. Escuta, escuta. Escuta. Ai, que... Ai. Hello. Ah, tá com medinho, é? Tá com medinho. Eu tô com medinho, é aqui, ó. Ó, internacional isso aí, cara. Ó, galera. Olha, olha, olha esse ambiente aqui, ó. Tem fósse, tem fósse ali, ó. Fósse. Ó, nível 2 a 5, hein. Tá de boa. Ó, tem fósse aqui, ó. Ó, fósse, fósse, fósse. Essas tamina, eu vou te contar, hein. Quem quiser fósse pra pegar, que eu acho que eu tenho muito. Localizador não construído. É, localizador também pra mim não tá. Vocês não querem fazer aqui nesse lugar limpo aqui, não? É que bom, é? Vamos fazer mais... Ah, mais perto daquelas árvores, né? Ah, aqui também tem o belisco, hein. Ah, é? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá a torre. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Qual delas? Ali, ó. Qual delas? Tá ali, ó. Ei, ei, por aqui, ó. Vocês estão seguindo o chão falso, galera. Tá errado aí. Não tem, ó, tá ali, ó. Não é o belisco, que lá é montanha azul, cara. Não, olha lá o Raptor. Oi, apareceu um Raptor. Mas essa estamina é muito boa, hein. Muito da hora essa estamina. E respirar com a cabra. Fosse, fosse, fosse. É um Raptor, um Raptor, um Raptor. Um Raptor. Baixa um Raptor jambérico, cara. Pega, pega. Ah, eu não vou andar fora. Só com a faquinha, ó. Nossa, e se fosse, tá brilhando? É? Esse, esse, esse aqui, é meio bichado, hein. Ainda, toca a cabelinha aqui, cara. Nossa, eu não consigo pegar árvore, não consigo pegar nada. Ah, tá ligado. Vamos captar essa casa aqui, ó. Vamos captar não. Vamos captar. Vamos raidar, vamos raidar. Cadê a porta do carro? O cara não tem porta? Tá aberto, a casa. Ixi, agora é o Raptor. Acorda aí. Sai daí, rapaz. Casca fora. Ai, que isso, que isso, que isso? Nossa, cê um Rex, cê um Rex. Cê um Rex. Matam o Rex, os caras tão armados. Cê tá subindo o Rex. Ele tá me acompanhando o Rex das costas, maldito. Olha lá. Nossa. Ó, pegou tudo, inventaram, maldito. Não, não peguei nada, só tô olhando. Que isso, cara? Tem dinossauro maluco aqui. Ah, ganado também. Eu preciso de orgânics. Pegou a orgânics? Não. Ah, eu pego, daí. Vamos pra obelisco aí. Como é que eu pego isso aqui, tá? Nossa, o Rex pisou na bosta. Vou botar a bosta no caminho, então. Vou cagar no seu caminho. O Rex pisou na bosta. Cê viu, cara? Que derrota. Trabalho de merda aí. Vai, a torre, a torre, a torre. Vá lá, vá lá. E essa laga aí? Tem qual não é pescado? Ó, tem esse sinalizador. Bob Butson aí, cara. 1300 metros. Tá onde? Tá onde? Ó lá, na esquerda. Mas caiu já. Eu vou sinalizar pra ele também. Só que... Não sinaliza, velho. Você tá louco. Nossa, foi assim que o Chado achou a gente? Vé, e o cara da caveirinha também. Também não vai ter essa água aí, cara. Tá dando, velho. Correndo. Correndo, cara. Ó a correnteza, você quer forte? Ó, você tá andando sobre a água. Como é que corre com a estamina? Nossa, que estamina, bicha, cara. Melhor estamina do mundo. Para de reclamar, velho. Tudo bem legal, velho. Isso melhorou muito. Trabalhando um ano nele. E quem já tinha comprado, galera, pode só entrar aí que vai atualizar automático. Tipo, velho, é muito bom. Eu sou tartaruga, mano. Eu sou tartaruga, velho. Ah, não, cara. Coitado do robozinho. Mete bala nela. Sete. Mediu sete. Mete bala. Mete bala. Ele não tem arma. É um grono. Mete bala. Mete bala no grono. É um grono. É um grono. É um grono. É um grono. Shadow. Sai daí, Shadow. Sai daí, Shadow. Mete bala nela. Viu como é que se destrói um inimigo que os amigos mataram? O que que ela tem aqui? Ó, porta de campo de... campo de força. Não, eu ganhei uma porta. Ah, essência de gelo. Ah, peguei. Se alguém tiver... Como é que é o nome do negócio lá que eu falei? Nossa, eu já consigo fazer uma roupa nova, cara. Tem que ter que pegar o blueprint, cara. Acho que não é o blueprint, não. É o blueprint, que a gente acabou de pegar as tartarugas. Ah, é? Uhum. Que massa. Será que é... Vou entrar mesmo? Vou entrar mesmo? Só ela que dá? Bora. Vamos entrar. Não, todos os monstros grandes te dão isso. Qual que é o nível? Dá pra ver o nível dessa damage? Tô bugado. 9 a 10. Não consigo entrar. Também não. Tô bugado. Eu fico bugado, ó. Eu entrei. Puts, cara. Aperta E, velho. Aperta E, aperta E, aperta E. Eu entrei. Parado, parado, parado. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma. Eu entrei, eu entrei. Essa damage vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, adicionar nos favoritos, deixar um comentário e falar tchau, return. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, Shadow. Falou, galera. Ih, deixa eu deixar uma foto. Falou, galera. Até a próxima. É isso aí. Falou, abraço e seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.